Olá, leitores! Aqui é a Samanta e você está no canal do blog Degrau de Letras. Hoje eu vim falar sobre minha última leitura, que foi o segundo volume do mangá Witches. Já falei sobre o primeiro aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo para quem tiver interesse em assistir. Esse segundo volume traz a mesma estrutura do primeiro, que é composto por três histórias, né, sendo a última delas bem curtinha. Aqui nós começamos com o conto, ou a história, Pedra da Reprodução, ou Pedra Genitalix, nome em latim, né. Enquanto que o primeiro mangá trouxe uma bruxa pagã e uma bruxa xamânica, esse daqui, a primeira história, já é aquela bruxa mais da floresta, sabe? E essa bruxa da floresta, a Mira, ela tem um aprendiz, a Alicia, e ambas começam a sentir no ar uma coisa muito estranha. A Mira, com toda a sua sabedoria, já sabe do que se trata, né, que a Pedra Genitalix chegou à Terra. A Alicia não sabe descrever muito bem o que é que ela sente, ela só sabe que tem algo que não está muito normal, né. E quando essa pedra chega à Terra, começam a acontecer umas coisas bizarras. E pra tentar controlar isso, o Vaticano chama a Mira com toda a sua sapiência e poder pra resolver o negócio. E a gente percebe que a sociedade, mesmo precisando da sabedoria das bruxas, de alguma coisa pra resolver algum problema, mesmo assim, as bruxas são rechaçadas, naturalmente, postas de lado. Isso fica muito claro em dois momentos. O primeiro deles, quando a Alicia vai na cidade, né, pra cidade, é colocar uma carta no correio, e as crianças têm medo da Alicia, né, ficam dizendo assim, ah, vamos sair de perto dela, porque ela vai jogar uma maldição na gente. E a gente percebe que ela é excluída por ser bruxa, sabe, por viver na floresta, com uma mulher de poderes. Enfim. E outro momento é quando a Mira está salvando a Terra, e, tipo, ela tá sofrendo, e o Vaticano diz, ah, deixa, um a menos, o que é que ela faz é ruim. Então, a gente vê que, mesmo precisando dela pra resolver lá o negócio, o Vaticano ainda tá dizendo lá, não, bruxa é ruim, bruxa não presta, bruxa merece sofrer, bruxa tem que morrer. Né? E a segunda história, ela se chama, canção, alguma coisa canção, deixa eu ver aqui, Ladra de Canções. Essa segunda história, ela é pautada, mas na questão da reencarnação. Nós temos a protagonista, a Rinata, ela é uma colegial que vive sua vida, tipo, um dia atrás do outro. Ela não vive, ela apenas existe. E tem uma passagem que ela diz, que é como se ela apenas assistisse ao programa chamado Cotidiano, que ela vive, mas ela não sente as emoções, ela não... É como se ela tivesse só de espectador. Ela nunca fosse a protagonista da vida dela. E, um belo dia, ela resolve roubar o dinheiro da escola pra viajar com o Yuji. Nessa viagem, ela conhece a Chitara, acho que é assim o nome dela. Gente, tô muito esquecida, né? Porque eu vou fazer um vídeo sem saber o nome dos personagens. Mas, enfim, ela conhece essa moça lá no navio que desperta ela pros sentidos, sabe? Ela tem meio que esse... Essa aura, essa mística de sensações, sabe? De sentir o vento, de andar de perto descalço pra se ligar mais com a natureza, esse tipo de coisa. E ela desperta a Rinata pra isso. Porque, a partir da natureza, né? Que ela manda a Rinata também pra uma ilha, pra ela se descobrir. E, a partir desse contato com a natureza, a Rinata vai poder se autoconhecer, se autodescobrir e lidar melhor com a vida dela. Essas duas personagens, elas se ligam de maneira transcendental. Como eu disse, é uma história que traz questão da reencarnação. Então, isso é muito interessante. A última historinha... Ó, lá se vai eu olhar de novo. O título é Praia. Pronto. Aqui, o autor... Não sei se é o tom autor agora. Enfim, o criador do mangá. Ele traz uma reflexão sobre o limiar entre a vida e a morte. E é daquele tipo de história que não tem muito diálogo. É mais imagens, imagem, imagem, imagem. E o pouco diálogo que tem, ele te deixa refletindo. Será que... E aí você volta de novo pro quadro anterior pra pensar e já pensou outra coisa. E você fica nessa de ir e voltar na história, porque tem uma infinidade de possibilidades, né? Eu amei os dois mangás. Amei mesmo. Se você tem interesse em histórias de bruxas, histórias sobrenaturais, histórias com protagonistas femininas, bom, esse mangá é um prato cheio. Ele é espetacular. Traz muita cultura, muito conhecimento acerca das bruxas e coisas reais, sabe? em relação a todas essas modalidades de bruxas. Vou usar esse termo, né? Não sei nem se existe. Mas fica aí a indicação pra quem tiver interesse. Muito bom, muito bom. Os traços são muito lindos, traz muita reflexão. Excelente. Super indico, Itchax. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.